A UFPR lamentou o falecimento do professor Pedro Rodolfo Bodê de Moraes, ocorrido no último sábado, dia 27. Professor do Departamento de Ciências Sociais da UFPR, Pedro Bodê era uma referência nacional nos estudos a respeito da violência social e da segurança pública. Na UFPR, o professor participou de uma série de programas ao longo dos anos, entre eles, o América Latina Viva, Plural, Novo Debate, entre outros. De fala objetiva, Bodê foi um importante pensador a respeito das relações sociais e a transgressão, refletindo a maneira como a violência institucionalizada pelo Estado na América Latina exerce pressão sobre as classes menos favorecidas. Eu queria chamar a atenção que nos últimos 30 anos houve uma concentração impressionante, uma inversão, 80% hoje, de 80% a 90% hoje do que existe de recurso em relação às drogas é para repressão. Isto não roçou no problema do consumo, do uso abusivo ou do tráfico. Eu acho que, para começar a questão, não é quem usa, esse é um problema menor. A questão são as condições de produção, distribuição e consumo e como que as culturas lidam com isso. O que acontece em sociedades onde há enorme desigualdade, onde se mantém historicamente os privilégios de alguns? Eu preciso, como não há proteção para todos, como não há proteção de bem-estar, aí se invoca exatamente a polícia. E aí o responsável pela proteção e segurança fica sendo exclusivamente da polícia. E aí nós temos um terrível e grave erro, do qual, inclusive, as instituições policiais acabam, em certa medida, se tornando alvo. Porque não cabe a elas fazer segurança e proteção que a sociedade como um todo deveria fazer. A situação carcerária no Brasil também era preocupação. E ele não poupava críticas à forma como a gestão desse tema é conduzida pelo país. A prisão dá dinheiro. Pode parecer estranho introduzir esse termo, mas há uma questão econômica ou de política econômica fundamental. Imaginem que, pela média, um preso custa hoje, no Paraná, alguma coisa em torno de R$ 2 mil. E um jovem preso, R$ 4.500. Se a gente olha as condições de vida dos presos, não é relativo a esse dinheiro todo que é aplicado. Então, tem muita gente ganhando dinheiro. Ou seja, encarcerar é uma política econômica que dá dinheiro. Nesse período todo, aumentou a população carcerária. E o que aumentou tanto quanto a população carcerária? A sensação de insegurança. É isso que nós veremos acontecer. Quem lucrar com isso? Os mercadores do medo. Aqueles que querem caçar direitos. Em função desse processo, nós podemos esperar que os mercadores do medo ganhem cada vez mais espaço e consigam, pelo menos no curto prazo, implantar políticas mais retrógradas ainda, como é a da redução da maioridade. Durante o governo da presidente Dilma Rousseff, teve importante participação como coordenador da Comissão Estadual da Verdade do Paraná e foi membro do Fórum Paranaense da Verdade, Memória e Justiça. Um local que continua, eu diria, produzindo os mesmos efeitos, se não piores, que do tempo da ditadura, é a área de segurança pública. Nessa, as mudanças que houve foram cosméticas e os resultados estão aí. A polícia foi, agora, no relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a polícia matou os homicídios que cresceram muito e, entre eles, as mortes causadas pela polícia. Essas que nós sabemos. Isso sem contar nos amarildos que estão distribuídos por todo o Brasil. Essas são práticas de ditadura. Prisão ilegal, tortura e desaparecimento. E isso, professor Dimas, é um desafio e é inaceitável que um país que se pretende democrático conviva com isso. Outra participação pública importante do professor foi durante o julgamento simbólico contra o ato de violência aos professores da Rede Estadual de Ensino, acontecido no dia 29 de abril de 2015. O Teatro da Reitoria foi o local escolhido por uma série de entidades para repudiar o ato de violência. Entre os palestrantes estava Bodê. Nós não podemos esquecer que o que aconteceu, esse massacre do Paraná, é tão somente uma amostra da truculência e violência, igual ou maior daquela que os pobres, favelados e população afrodescendente sofrem desde sempre. O professor Pedro Bodê deixa um importante legado para a área da sociologia e da antropologia. A UFPR e a UFPR TV prestam homenagem aos familiares e amigos.